O Lar da Criança é uma escola fundada no dia 13 de outubro de 1950. Abraçou desde sempre um projeto pedagógico baseado na aliança entre a formação curricular clássica e a formação artística. Estabeleceu como princípio o acolhimento de crianças com diferenças, incutindo valores e práticas de solidariedade, do respeito pela diferença e da valorização do contributo próprio de cada um. Aqui não há raças, nem credos, nem ideologias, nem meninos menos capazes, porque são todos, únicos e exclusivamente, alunos do Lar da Criança.